Oi pessoal, no vídeo de hoje Então, os materiais de hoje são Um lápis grafite Dois guardanapis dobrados ao meio, juntos Uma vasilha com água E canetinhas A gente vai dobrar a folha no meio Ou também pode ser no pontilhado onde você vai destacar E o que a gente vai desenhar? Um arco-íris A gente vai contornar de canetinha preta Aí vai ficar assim, quando você terminar de contornar a canetinha Aí agora a gente vai pintar essa parte aqui das cores que você tem Vai começar pelo meu armino Olha que difícil de falar aqui E aí E aí Pessoal, agora chegou a parte mais legal Que é a hora de colocar e acontecer a mágica do meu arco-íris mágico E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí